Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu trouxe uma bela canção pra vocês de 1991. Foi sucesso no mundo inteiro, na década de 90. E é sucesso até hoje, na realidade. Pra quem gosta de uma boa música, de uma boa melodia, de um solo bonito, esta música se chama November Rain, Guns N' Roses, 1991. E eu vou passar pra você agora a introdução desta música que é feita em piano. Só que eu simplifiquei e passei para o violão. Tá ok? Preste bem atenção nesta música. E o tom dela é Mi com sétima maior. Você pode fazer aqui, você pode fazer aqui, ou você pode fazer aqui. Tá vendo aqui ó? Então, preste atenção na música, ok? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então pessoal, viram que música bonita? Já vá logo deixando o seu like pra você não esquecer. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E ative o sininho pra você receber as notificações. Se você tem interesse de aprender a fazer solos desta maneira que eu estou fazendo aqui, que eu fiz, eu elaborei 60 modelos de escalas ao longo do braço do violão. Maior e menor. Meu WhatsApp tá inscrito aqui, em cima do vídeo aqui, ou no título do vídeo. Eu tenho várias promoções agora pro dia 7 de setembro, né? Da independência, um valor bem pequeno. Se você é iniciante, eu tenho um pacote especial pra você que é iniciante, que não sabe nada. Pra você que já até está um pouco mais no nível médio e avançado. Eu tenho muita coisa bacana pra vocês. Tem uma sequência de acordes ao longo do braço do violão. Por exemplo, se você sabe o acorde de Dó aqui, você precisa saber que ele existe aqui também. Que ele existe aqui. Que ele existe aqui. O acorde de Dó. Você quer aprender também a sequência de Ré. Ré aqui, né? Você pode fazer aqui. Você pode fazer aqui. Você pode fazer aqui. Você pode, ó, usando o tríade ou tétrade. Tá vendo? Então, eu tenho uma sequência de acordes e escalas, um preço bem bacana pra você. Tá ok? Então vamos direto na música. Meu WhatsApp tá inscrito aqui. Só me mandou uma mensagem. Professor, eu tenho interesse em conhecer as suas promoções. Manda uma mensagem por áudio ou por escrito. Tá ok? Não precisa ligar, não. Só manda uma mensagem que responderemos assim que possível. Vamos direto pra música. A harmonia desta música, ela fica aí, o início dela, né? Mi com sétima maior. Você pode fazer ele aqui. Ou você pode fazer ele aqui. Tá vendo? Tanto faz. Ó. Mi com sétima maior. Primeiro acorde do início da harmonia aqui, ó. Você vai fazer, ó. Vamos lá pegar? Ó. Mi com sétima maior. Si com baixo. E o acorde de si com baixo em ré sustenido. Tá vendo? Que é a terça maior de si. Só que você vai bater da quinta corda até a segunda corda. Depois, dó sustenido menor. E si. Si com quarta. Só colocar o dedo midinho aqui. Por isso que é importante você aprender os acordes. Tá vendo? O si aqui, si com quarta. Eu tenho esse pacote de aulas, tá ok? Ó. Mi com sétima maior. Si com baixo em dó sustenido. Em ré sustenido, desculpa. Dó sustenido. E si. Si com quarta. Volta de novo em mi com sétima maior. Aí você já vai direto pra dó sustenido menor. Si. Si com quarta. Si. Fica aí. Aí você vai pra mi com sétima maior de novo. Si com baixo em ré sustenido. Dó sustenido menor. Si. Si com quarta. Fica em si aí. Onde ele vai entrar bateria que vai fazer assim, ó. Patutu. Aí ele entra, né? Vai entrar aquela frase, ó. Nessa frase. Então, essa sequência de harmonia é mi com sétima maior. Dó sustenido menor com sétima. E si. Ele vai fazer duas vezes. Si com quarta. Si. Mi com sétima maior de novo. Dó sustenido menor com sétima. E si. Si com quarta. E si. Pronto. É onde ele vai começar a cantar a música agora. Então, o solo não é um solo difícil, tá ok? Ó, meu WhatsApp tá escrito aqui no título do vídeo, tá? Não esqueça não. Vou deixar o link do meu novo canal também lá na descrição do vídeo. O link do canal do meu irmão Ney Oliveira. Que Ney Oliveira foi meu professor. Tem um canal muito bacana também. E o canal do Biano Alves. Que é o guitarrista Léo Magalhães. Que é um grande amigo meu das antigas, tá ok? Se inscreva no canal lá. Então, o solo vai começar aqui, ó. Isso é feito no piano, né? Com dedilhado, piano e tal. Né? Com os typezinhos. Então, começa aqui, ó. Com o dedo 1 na primeira corda, na quarta casa. Você vai dar um toque. Quando ele entrar, né? Ó. Outro toque. Vai fazer isso aqui. E aqui. Desta maneira, ó. Essa é a primeira frasezinha, né? Por isso que é importante você aprender as escalas da forma correta. Pra você aprender a usar os dedos. Porque eu não vou fazer o solo assim, ó. Por exemplo, essa frasezinha aqui, ó. Usando. Cada dedo tem que estar na sua casa, ó. Tudo correto. Pra facilitar a execução do solo. Se for fazer assim, ó. Ó. Ó como é que fica. Fica fora de mão. Ó a mão que fica toda troncha. Entendeu? Meu WhatsApp tá aqui. Manda uma mensagem pra mim, tá ok? Vamos combinar um valor bem bacana. Ó lá, ó. Agora ele vai fazer aquela frase agora assim, ó. Ó a escala. Por isso que é importante você aprender a escala. Vai começar aqui, ó. Na segunda corda, na quarta casa. Aí você vai fazer assim, ó. Desta maneira, ó. Aí ele vai fazer outra frase agora. Que é essa aqui, ó. Vamos lá pegar essa frasinha aqui. Saindo com o dedo mindinho na segunda corda. Na sétima casa. Ó. Parou aqui. Na sétima casa, na segunda corda. Antes de começar novamente. Aí ele vai fazer essa frase agora aqui, ó. Já é diferente da primeira, tá vendo? Só que são as mesmas notas. Só que a execução é diferente, ó. Devagarinho, ó. Quarta casa, primeira corda. Aí vem a outra frase também diferente. Que é pra fazer isso aqui, ó. É. Ó. Viu? Vamos lá? Aí ele vai fazer essa frase agora aqui, ó. Vamos lá? Ó. 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 Devagarinho. Ó. Vamos fazer até aqui, completinho? Ó. Ó. Pra não atrapalhar você, ó. 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 Aí vai fazer isso aqui, ó. Na sequência. Ele vai fazer essa frase novamente, ó. Essa frasezinha aqui, ó. É. Peraí. É. É. Vou fazer completinho aqui, só pra você entender melhor. Porque fazer devagarinho são muitas frases e acaba atrapalhando um pouquinho. Vamos lá? Ó. Ó. Aí ele dá um toquezinho aqui, nessa parte. Ele vai fazer isso aqui, ó. 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 É isso aqui mesmo. Você fez isso aqui, ó. Parou aqui na segunda, na primeira corda, na quarta casa. Aí ele vai fazer essa frase, ó. Começa aqui a frase aqui, na segunda corda, na quarta casa. Ó. 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 É essa frase aqui, ó. Vamos lá? Devagarinho. Ó. Aí ele vai fazer isso aqui, ó. 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 Parou aqui, né? Vai começar a frase agora, aqui. Essa frase, ó. Ó. As duas juntas, ó. Devagar. Ó. 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 A outra frase é agora, que é essa aqui, ó. Então lá, essa frase é pra parar aqui, ó. Devagarinho agora, ok? Saindo aqui da segunda corda na sétima casa. É isso aqui, até aqui, tá ok? Aí vem aquela frasezinha do final, pra antes dele começar a cantar, ó. Você vai colocar isso aqui, ó. O dedo 2 na segunda corda na décima segunda casa. O dedo 3 na primeira corda na décima segunda casa. Vai dar duas paletadas nas duas cordas ao mesmo tempo. E só vai colocar esse dedo 1 aqui na primeira corda na décima primeira casa. Mas o dedo 2 aqui continua, tá? Ó. O dedo 2 continua. Vem agora com o dedo mindinho na primeira corda na décima quarta casa. Duas batidinhas. Volta pra cá. Mais uma vez. Pronto. Essa é a primeira frase, ó. A gente vai fazer essa frasezinha aqui, ó. Que você vai colocar o dedo 3 na primeira corda na décima primeira casa. Dá um toque. Nona casa. Décima segunda casa, segunda corda. Dois toques. Assim, ó. Aí você vai repetir de novo. Aí ele vai fazer essa frase, ó. Aí é onde ele vai começar a cantar. Vamos lá? A segunda parte do final aqui, ó. Aí ele vai fazer essa frase. Pega aqui com o dedo mindinho na segunda corda na décima quarta casa. Esta é a frase, ó. Aí ele vai fazer essa frase agora, ó. Viu? Segunda parte. É a parte final Mesma coisa Você não fez na primeira parte assim Agora você vai fazer isso aqui A última frasezinha Acabou o solo Essa frasezinha do finalzinho Antes dele começar a cantar Completinha, devagar A primeira frasezinha do finalzinho Viu, pessoal? Agora eu vou fazer uma vez Completinha aqui Sem parar Tá ok? Ele vai fazer isso aqui Primeiro ele dá o Mi Logo de início E ele bate aqui O Mi solta A corda solta É o piano Ele faz aqui A corda Mi solta Depois ele bate aqui Na décima segunda casa Na primeira corda Ele vai começar O solo Tá ok? O início O solta O solta A corda solta Deixar Onde ele vai entrar a bateria, né? Ó. Ele vai fazer isso, né? Eu já ensinei pra você, né? Ele vai fazer de novo, ó. Tá aí, pessoal. Espero que vocês gostem, tá ok? Me manda uma mensagem por áudio e por escrito dizendo que tem interesse de conhecer as nossas promoções. Deus abençoe a todos, amém? Deus abençoe a todos.